Aquela quantidade de brigadeiro caindo ali no meio foi sensacional. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Apartamento 11. Vocês estão preparados para a receita de hoje? Porque assim, eu não tô preparada. A receita de hoje vai unir duas coisas que eu amo muito, que é brigadeiro e morango, como vocês já podem ter visto no nome do vídeo, né? Mas é um bolo que eu nunca fiz dessa forma. A massa do bolo é a massa que eu já costumo fazer, então já vou ensinar pra vocês qual é a massa do bolo de chicote que eu costumo usar. Mas no formato que eu vou fazer agora, eu nunca fiz. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Bom, o bolo que eu vou tentar fazer hoje vai ser um bolo surpresa. Eu acho que é esse o nome dele, bolo vulcão. Mas enfim, há um tempo atrás ficou muito famoso, muita gente que trabalhava com bolo, vendia esse tipo de bolo. Que é um bolo feito naquelas formas com um furo no meio e você desenforma e tudo mais. E aí você coloca, tipo, morango, entre outras coisas, no buraco, né? Nesse buraco que tem no bolo e coloca brigadeiro cobrindo tudo. E aí quando você corta, sai aquela beudade do chocolate, do morango e tudo mais. Eu não sei se vai dar certo, porque eu nunca tentei fazer. Só que assim, tem alguns morangos aqui em casa que estão quase estragando e a gente não quer perder eles. Óbvio, porque morango é maravilhoso. Então eu vou tentar fazer esse bolo numa versão mais simplificada mesmo, aqui pra casa. Então vamos lá, porque eu nem quero falar muito sobre introdução, porque eu não vejo a hora de comer esse bolo. Então vamos lá. Bom, eu vou começar colocando aqui no liquidificador todos os líquidos. Então vai uma xícara de óleo. Uma xícara de leite. E duas unidades de óculos. Aí você bate até esses ingredientes misturarem. Agora você acrescenta o açúcar, uma xícara de açúcar. E uma xícara de achocolatado em pó. Agora também bate até misturar bem. Ela é muito simples, porque você coloca tudo no liquidificador e mistura e é muito mais rápido. Depois que você misturou essa parte, ficou bem homogênea a massa, você acrescenta duas xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá? E de preferência peneirada. Agora eu vou colocar o último ingrediente, que é o fermento. E o fermento não pode bater, né? Porque senão desanda tudo bom. Então eu vou colocar com a colher. Vou misturar com a colher aqui mesmo, pra não ter que sujar o pote, porque não é necessário. Vou mexer bem devagar com a colher, só pra o fermento incorporar na massa. E aí vou passar isso aqui pra forma. De fermento vai uma colher cheia de fermento em pó, né? Vou pôr aqui. E aí eu vou mexer com a colher mesmo aqui dentro, bem devagar. Só pra deixar o fermento incorporar na massa. Eu já deixei o meu forno pré-aquecendo em 180 graus, tá? Pra gente já levar o bolo, já está meio pré-aquecido o forno. Já bati aqui a massa. Agora eu vou passar tudo pra forma, pra levar pro forno. Eu untei a forma com margarina e chocolate em pó, né? Pra não ficar branco o bolo. Vou passar a massa pra cá e levar pro forno. Já passei aqui a massa pra assadeira. Agora eu vou colocar no forno, por aproximadamente 40 minutos. Depende muito do seu forno. O meu geralmente leva de 40 a 45 minutos pra assar. E quando terminar de assar, eu volto aqui pra gente fazer o brigadeiro que vai em cima desse bolo juntos. E eu mostrar a montagem do bolo pra vocês. Então, até já. Bom, pessoal, o bolo já saiu do forno. Ele tá esfriando. E enquanto ele esfria, pra poder desenformar e fazer a montagem dele, eu já vou fazendo o brigadeiro. Porque o brigadeiro também precisa esfriar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o brigadeiro. E aí eu mostro pra vocês a montagem. Bom, agora eu vou fazer o brigadeiro. E vamos lá. Eu já ensinei aqui, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui. Duas receitas de brigadeiro super diferentes. Que é o brigadeiro de limão ciliano e o brigadeiro de paçoca. Ou não tão diferentes, né? E a base desse brigadeiro é basicamente a mesma. Eu acho que quase todo mundo já deve saber fazer brigadeiro, né? Bom, então vai uma caixinha de leite condensado. Uma colher bem cheia de margarina. E duas colheres também bem cheias de achocolatado. Agora é só misturar tudo com fogo médio. Até dar o ponto de brigadeiro. O brigadeiro já tá chegando no ponto, tá vendo? Ele já tá levantando fervura. Eu geralmente deixo um minutinho. Mas, ó, quando você passa a colher, já dá pra ver o fundo da panela. E esse é o ponto certo. Então, eu vou desligar e deixar esfriar um pouco, né? Já desliguei então aqui. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, né? 200 gramas. O bolo tá pronto, ó. Ele ainda tá um pouquinho quente, né? Mas eu consegui desenformar. E aí eu vou colocar agora aqui no meio morango e depois eu cobrir. Aqui tem mais ou menos uma caixinha e meia de morango picado. E nenhuma regra pra picar ele. Eu só piquei mesmo. E vou colocar ele aqui. Enfim, vou montar agora o bolo então. Bom, coloquei aqui tudo no meio até chegar aqui em cima. Não deixei passar muito pra o brigadeiro ficar certinho aqui. E aí o que sobrou de morango, né? Pra não desperdiçar, eu coloquei em volta de toda a fura. Agora eu vou colocar o brigadeiro, né? Bom, esse é o resultado. Eu cobri tudo, né? Enfim, aqui tem um monte de morango embaixo aqui. E eu coloquei morango em toda a volta. Que foi o morango que sobrou só pra não desperdiçar. E enfim, tá com bastante morango, com bastante brigadeiro. E agora eu vou cortar, né? Pra gente ver se ficou bom. Tanto quanto parece que ficou bom. Vamos lá. Bom, ele tá escorrendo aqui. Vou cortar um pedaço maior, né? Pra mostrar mais o pedaço que tá escorrendo, ó. Assim, gente. No final, a minha ideia deu certo. Que era o que eu queria, isso. Ó. Bom, gente. Aqui tá o bolo. É... Né? Vamos experimentar agora pra ver se tá tão bom. Porque a cara dele tá maravilhosa. E aquela quantidade de brigadeiro caindo ali no meio foi sensacional. Então, vamos lá. Ficou muito gostoso. Não ficou muito doce. O brigadeiro tá bem suave. Ele ficou com... Com gosto bem, bem suave. Por causa do creme de leite. E tá cheio de morango, então... Então, eu vou continuar comendo o meu bolo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita. E que vocês tentem fazer aí na casa de vocês. E se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar no Instagram. Postem lá nos stories. Postem no feed. Me marquem lá. É... Me segue também no Twitter. Eu sempre falo de várias receitinhas que eu fico fazendo por lá. Não esquece de se inscrever no canal. De ativar o sininho. Pra toda vez que eu postar uma receita nova. Que eu posto direto várias receitas aqui. Que você já fica sabendo. Além dos outros vídeos que eu posto aqui no canal. E já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você gostou desse bolo. Se você gostou dessa receita. Se você também ficou com água na boca. Só de ver eu fazendo essa receita. Então... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no Apartamento 11. Beijos.